O meu grande desejo Escrevo nesta canção É de fazer minha obra Começando ela do chão Construir de pau a pique E levantar meu galpão Construir de pau a pique E levantar meu galpão Parede de cantoneira Com as telhas de barro As janelas de tampão E os destreios de caio O chão é terra batida Ao invés do açoar O chão é terra batida Ao invés do açoar Não terá repartição Será um carro com café O fogo será no chão Pra se mexer no braseiro O banco feito de troço Pra sentar meus companheiros O banco feito de troço Pra sentar meus companheiros Quem quiser me visitar Que necessitam a vontade As portas estarão abertas Com toda simplicidade Esta será minha casa Galpão da felicidade Esta será minha casa Galpão da felicidade Amém.